Ontem rolou mais uma edição do Baile da Santinha. Desta vez, Nelson Toma levou o evento a São Luís do Maranhão. Confira agora os melhores momentos de mais um show do gigante. Música Estão sendo filmados da Jó do plano. Pessoal, pessoal, agora pula, 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 pula E vocês ouviram isso, chegam, ok? Eu e você ganham Um, dois, um, dois, sete Todo mundo já paga, pula, 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 pula Pessoal, pessoal, agora pula, 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 pula Pessoal, pessoal, agora pula, 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 pula Pessoal, pessoal, agora pula Pessoal, pessoal, agora pula, 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 Fazer com que a gente é apaixonada 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 A polícia está escrito em Nese aos meses é provável Ainfare. Ain't nada godtha mas vá como um escuroyas City, Futeur Cachance, Futeur Cachance, Futeur Cachance, Futeur Cache, Cachance, Futeur Cachance e De bouncing em sede A polícia está acontecendo um novo Alsficiado Novahtora lá é Paul Gaer Pass wurde um 19inho de Altar Eu tô sorrindo a dor, graças a Deus, tô 100% de boa de boa, e apaixonado, você me deixou, apaixonado, você me deixou, apaixonado, você me deixou. Marília nos deixou, apaixonadinho. Marília nos deixou, apaixonado, você me 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 deixou. Ai, meu amor, volta comigo Por dentro, por dentro, por dentro Bora, vim seu coração Hoje se bola Música 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 Música